E sou um jornalista franco-italiano em Portugal. Parece que é uma moeda, é um franco-italiano. Olivier, ninguém está a perceber nada do novo formato da Liga dos Campeões, mas tu vais explicar-nos. Parece que está muito calor no estúdio. Calor? Estás com calor? Cheio de calor, mas enfim. A Liga dos Campeões é da nossa presença. A Liga dos Campeões, portanto, é já um mini campeonato em que cada equipa defronta oito adversários e sempre adversários diferentes. Por exemplo, ontem tivemos Sporting Lille, não vamos ter Lille Sporting. Pois, não há segunda mão, não é? Não há segunda mão, esta é a grande novidade. E no total são 36 equipes, mais quatro do que no formato anterior, portanto, mais jogos, mais dinheiro para os participantes. E a nova tendência, é horrível, para quem não gosta de futebol, é que alguns, imagino, vocês achavam que há demasiado futebol na televisão. Vai haver mais. Vai haver cada vez mais. É quase todos os dias, não é? Vai haver quase todos os dias. Não, mas era o Mundial das Seleções de 2026, vamos passar de 26 para 32 equipas. Mundial dos Clubs, no próximo ano, eram seis equipas, vamos ter 32. Eu acho que devia haver mais jogos mais pequenos. 15 minutos por jogo. Não, não inventei mais. Portanto, Mundial do Clube, 32 equipes, com o Benfica e o Porto, por acaso. Então, imagino, mais os jogos da Seleção, significa, e pela primeira vez, há um treinador, que é o Carlo Ancelotti e o Real Madrid, que disse que o Seu Caliá vai oferecer férias durante a temporada. É a única hipótese. Pois. Como é que tu podes jogar cada dois dias, sem ter um dia de férias? Como é que depois os campeonatos locais também se vão ressentir com isso, não é? E são os mais ricos, que vão beneficiar com isso, porque eles têm um plantel maior. Ok. Mas como é que têm mais equipas? E onde é que vêm essas equipas que se juntam agora? Oh, menina, sei lá. Sempre existiram, mas não participavam nessa competição. Ou seja, entram mais a largar. Os critérios alargaram, digamos assim. Era o mesmo clube campeão nacional passar a ter 30 equipas. Esta parte, presente, há um Sporting Lille, não vai haver um Lille Sporting. O que é que acontece ao resultado do jogo de ontem? É para uma tabela. Marcam pontos, como no campeonato, marcam três pontos, como no campeonato. Ok. E depois as outras melhores equipas já apuram-se para a segunda mão, etc. Agora, a nível da televisão. Isto é que é uma notícia, uma péssima notícia, para quem gosta de futebol. E pouca gente falou disso. No ano passado, em Portugal, para ver o jogo da Champions League, havia um canal, que era Dazzone, 17 euros por mês. Sabe quanto é que os pessoas vão pagar este ano? Quanto? 50. O quê? Bem... Isso é um aumento gigante. São 3 vezes. São 200%? Porque são dois canais. Pois. Porque a Sport TV, Dazzone, eles têm um negócio. Sport TV vai transmitir, tem uma escolha prioritar para dois jogos. O que é que eles fazem? Os jogos do Sporting e do Benfica. O Dazzone transmite todos os outros jogos. Ok. Na Liga Europa, primeira escolha da Sport TV, o jogo do Porto. Todos os outros jogos da Dazzone. Ou seja, 17 euros para ver. Todos os jogos da Champions League, exceto as equipas portugueses da zona, o restante, Sport TV, 30, o pacote deles, 30 euros, dá 50, quase 50 euros. Para ver os jogos todos, pois. E não há nenhum jogo superterminado, não há nenhum jogo. Em Portugal... Canal aberto. Em canal aberto. Isto também é uma novidade. Antigamente era TVI, também começaram na RTP, desta vez também. Portanto, pagam. Paga. É para pagar. Ok. Obrigada. São as novas regras. Obrigado eu. Adeus. Tchau, tchau. Até a próxima segunda-feira, Olivier.